Eu te chamo a senha que eu não sei Eu te chamo a senha que eu não sei Eu te chamo a senha que eu não sei Eu te chamo a senha que eu não sei É, esses túmplos de voz eu reconheço Mistura de medo e de desejo Pelo dia do outro lado de mim Eu pensei que só estava alimentando A loucura da minha cabeça Escortando a sua voz Respirei a liberar Tanto amor Tanto tempo A gente sempre ganhou tudo Tanto amor de outra pessoa Solta a praça Ter o céu Vou crescer Na hora que eu te beijei Falei com a tua imagem Se você goste de ver Vou ser fome Eu não sei 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 Falei com a tua imagem Vou ser fome O que é isso? A minha vida é a bênção Escrito mais que eu vou a vez A espírita da vida 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 O que é isso? Não gostar, não me enjeje, só me onar Vem e se já, caro de espelho, se não é a brindar É a teoria, só com um minuto e trá É a meia, te o que estou, pode calma E a teoria, caro de espelho, se não é a brindar É a teoria, só com um minuto e trá É a teoria, só com um minuto e trá É a teoria, só com um minuto e trá É a teoria, só com um minuto e trá ias cenas, reel! Atas com um minuto e trá Adulando para agradecer, quem é o seu quanto Quatro, privado e trato com um minuto e trato com o talento Pra acertar com um minuto e trato com um minuto e trato Da coração e trato com um minuto e trato com um minuto e trato com um minuto e trato Que energia, hein? Uau! Se não sai essa palma, o pessoal vai matar ele, meu irmão. Eu vou jogar pra lá, meu irmão.